Olá amigo, Salles Armeiro, depois que encerra o expediente, ainda trabalha. Hoje eu tive a oportunidade de resolver a situação das contas do partido. Saí daqui ao meio dia, e aí de lá fui para o contador. Cheguei em casa, era mais ou menos 5 horas da tarde. E pela manhã eu tinha feito o pulimento dessa pistola. Então, foi feito o pulimento dessa pistola, ela foi feito o pulimento. Em cima foi escovado, somente escova de aço, ela faz o pulimento e dá o escovamento. Na lateral ela foi feita uma lixa 400, a gente não pode tirar muito por conta da situação dos microfuros que tem, mas também por conta da nomenclatura. A pistola, inclusive, é uma beireta. E aí eu fiz o pulimento, o Giovanni oxidou. E aí agora à noite eu já estava me preparando para tomar banho, quando o Jacinto me lembrou, né? Pai, o homem vai vir buscar a pistola de manhã bem cedo. Eu tinha montado, mas faltava fazer a parte do banho, porque essa aqui é aquela que eu fiz a massa, né? Fiz a massa dela aqui, ó. Fiz a massa. Tá pegando direitinho? Tá. Fiz a massa, a massa dela era bem curtinha e eu fiz, e fiz também uma alça nova, né? A alça, tá só aqui em cima. Fiz a alça. Bem, e aí eu me lembrei de montar, pessoal. Aí, vou montar aqui agora. Mas eu estou tão satisfeito, deixa eu apagar aqui essa lâmpada aqui por um minuto. Porque, é, me sentei aqui antes de ver a situação da pistola, e vim olhar aqui, ó, 147.116. Será que não aumentou? Pessoal, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Inclusive, já comprei o material para montar o banho. Já comprei o material para montar o banho. Não deu certo, porque é química, e a gente tem por obrigação de, na realidade, ó, 156. Então, é, como é química, a gente tem que fazer com calma. E eu vou preparar o banho, vou deixar ele, na realidade, é, descansar. E, em seguida, eu vou, eu vou fazer os polimentos. Vou polir o revolver, é, e jatear, porque eu faço o polimento para jatear. E vou também, é, eu já vou montar aqui, e vocês vão vendo aí. Inclusive, agradecer aqui o Sargento Regis, que me deu um presente desse abajur. Há muito tempo eu estava querendo, porque aqui vai servir para me estudar à noite, porque às vezes eu acendo à noite aqui, e aí me atrapalha, mas aí vai ficar bom para me estudar à noite. É, e aí o Sargento Regis me deu esse abajur aqui de presente. Muito obrigado, Sargento Regis, você sempre me ajudando, meu amigo. E aí eu vim, eu vim montar aqui essa pistola, porque segundo o Jacinto, eu vou ver a mãe de uma vez bem cedo. Vou tentar de descer e fazer ali dois disparos com ela também, para poder ver como é que ficou. Vamos ver aqui se está certo, né? Né, Jacinto? É. Mexe o Jacinto. Pessoal, aqui a minha vida é muito corrida, eu trabalhei todinho, mas quando chega de noite, o pessoal precisa, a gente ainda faz. Eu amo isso aqui. Eu preciso do apoio de vocês, para a gente tirar esse TR, que é para dar certo. E eu já comprei o material do banho, pessoal. Já comprei. Vou prender as primeiras armas, e deixa eu montar o banho, que é para o banho repulsar, e quando a gente for fazer, dá certo. É, essa pistola tem aqui esse bloco. É o bloco que, na realidade, ele trabalha. É. Ó. Esse mergulhador guia, faz aquele trava, destrava, e funciona sobre a pressão dos gases. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Trabalha aqui. Rapaz, é bom demais essa, esse... Lâmpada. Esse abajur, essa lâmpada, esse abajur, ó. Quando a gente faz isso aqui, ele trava, para o disparo, né? Aqui ele ajeta. Aqui ele trava para o disparo. Pronto, ó. Travou para disparar, aqui os gases fazem a impulsão, ele leva o ferro aí atrás. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Já agradeci demais a Deus. Esse Deus tão maravilhoso. Ó, que lindo Deus. Muito obrigado, seu Deus. Muito obrigado. É, mas, mas eu vou fazer o disparo bem cedo. Não vou fazer agora, não. Mas amanhã eu mostro para vocês. Ó, o retém dela é aqui, ó. Retém, ó. É, em cima dessa, dessa plataforma, a Taurus fez a 765 de 13. E aí, foi onde na realidade saiu por muito tempo os carregadores com esse corte. muito boa, muito boa. Bem pessoal, somente para dizer para vocês, agora eu vou botar o trava-rosca e vou botar a alça no canto. Mas aqui eu tenho que descer lá na oficina. Não dá para fazer aqui não. É, somente agradecer a vocês, mostrar na realidade a situação aqui. mesmo quando eu termino minhas obrigações, aparecem as obrigações novamente. A gente pode agradecer a todos vocês, sintam-se acolhidos por mim. Eu, Sávios Armeiros do Brasil, quero dizer a vocês que sou feliz por ter sido acolhido por esse povo, a Mãe das Armas, e se sintam acolhidos por mim. Mais uma vez eu vou repetir para vocês. O meu conhecimento que Deus me deu é de vocês. O canal é de vocês. Eu sou apenas o apresentador. E todo o tempo achando graça e agradecendo a Deus e agradecendo a vocês também. Bem, eu não sei se posso gritar alto aqui dentro para poder me incomodar o pessoal, mas eu vou gritar. Eu vou gritar. Bolsonaro! Sávios Armeiros do Brasil!